Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Nuranha e este é o Eulvinho Santos, no primeiro de, com certeza, pelo menos dois vídeos nesta segunda-feira. Mais tarde a gente volta. Por enquanto, a gente faz o nosso resumão, que usualmente é de sexta, mas sexta teve o vídeo da contratação do João Basso, no sábado teve jogo, no domingo eu estava revoltado, então o resumão ficou para esta segunda e ficou porque a gente tem algumas notícias menos relevantes a comentar. Afinal de contas, o resumão é sobre isso, notícias que não valem um vídeo por si só. Bom, a primeira é o empréstimo de Luiz Felipe. Sim, finalmente Luiz Felipe deixa o Santos, por um certo período. Ainda tem contrato depois, mas é um milagre. O zagueiro, que chegou do Paraná em 2016 e desde então está aí, sete anos de clube, finalmente aceitou ser emprestado para algum lugar. E só está neste resumão essa notícia porque foi na manhã desta segunda-feira a confirmação. Deixa eu dar o crédito ao Felipe André, que é um jornalista lá de Goiânia. Ele é setorista do Atlético Goianiense pela Rádio Bandeirantes lá de Goiânia e é isso. Ele é setorista do Atlético Goianiense e deu essa notícia porque o Luiz Felipe está indo para a Série B jogar pelo Atlético Goianiense, o empréstimo até o final do ano. Segundo o Lucas Moussetes, o Atlético pagará quase a metade dos salários do Luiz Felipe. É uma economia, não é tão economia assim, eu não sei quanto é o salário dele, mas enfim, o Santos economiza algum dinheiro aí. Vamos dizer, vai, 45%, sei lá, dos salários pagos pelo Atlético, 55% pelo Santos. Deve ser algo do gênero pelo que o Moussetes acabou escrevendo. Então, Luiz Felipe finalmente deixa o Santos e isso tem relação completa, claro, com a chegada do João Basso, que, repito, teve vídeo na sexta-feira, foi bem tarde o vídeo na sexta, talvez não tenha chegado a você. Se quiser, tem aqui no canal, vou colocar nos relacionados depois também. E tem a ver com a chegada do Vargas, que está sendo esperado para exames lá em Santos também nesta segunda. E, se tudo der certo, o vídeo sobre o Vargas sai à noite, é a ideia, né, que confirmem a chegada dele durante o dia e eu faço a análise à noite. A análise do Basso está feita. Então, chegam dois zagueiros, mais Messias, mais Alex, mais o Joaquim. São cinco aí à frente do Luiz Felipe na lista, claramente para o Turra, que infelizmente ainda é o técnico do Santos. O Luiz Felipe está atrás também do Alex, que foi titular no sábado, o Messias foi para o Banco e o Luiz Felipe já estava, inclusive, em Goiânia. Chegou no sábado, segundo o Diúlio no Peixe e ninguém percebeu. Essa é a falta que ele faz no Santos. Enfim, mas como eu falei, o contrato dele de empréstimo até o final do ano significa que ainda resta um ano de contrato do Luiz Felipe depois. O contrato do Luiz Felipe até dezembro de 2024. É inacreditável. Mas, enfim, pelo menos por seis meses não precisaremos pensar no Luiz Felipe. Outro que deixou o Santos temporariamente é Lucas Barbosa. Durante a semana, deixa eu até confirmar o dia, foi na quinta, na quinta-feira, Lucas Barbosa foi emprestado ao Coritiba. Inclusive, já jogou ontem. Inclusive, joguem Lucas Barbosa nas buscas aí das redes sociais. Vocês vão adorar os comentários dos torcedores do Coxa sobre ele. Mas, enfim, um jogo só também não vou julgar. Lucas Barbosa foi para o Coritiba. Vamos ler a notícia na Gazeta Esportiva. No Coritiba, não tenho a data. Deixa eu procurar o GE. GE, Lucas Barbosa. Eu confiei nessa matéria e fui enganado. Fui enganado. Vamos lá. GE, Lucas Barbosa. Achei. No GE, fala o seguinte. O Coritiba acertou a contratação de Lucas Barbosa. O jogador já está em Coritiba. E assinou o contrato também até o final do ano com opção de compra. Não fala o valor, mas ele pode ir para o Coritiba porque não havia jogado certas partidas pelo Santos neste brasileiro. O que, honestamente, não é a sensação que eu tive. Eu tinha a sensação, claro, que ele já tinha jogado uns 14, me estressado nesses todos 14. E o drama era muito maior. Não foi o caso. Ele tem contrato com o Santos até julho de 2026. Ai, é difícil. Algumas coisas são bem difíceis. Julho de 2026. Ele tem mais três anos de contrato com o Santos. Está indo empréstimo de seis meses para o Coritiba. É rezar para o Coritiba por algum motivo ou querer comprá-lo. Acredito nisso? Não. Torço para isso. Sim. Enfim. Outro empréstimo que aconteceu essa semana. Aliás, cara, o vídeo é tão... A fase do Santos é tão triste. O vídeo vai acabar com coisa triste que eu até esqueci que, olha só, eu tinha separado um bolinho. Um bolinho para comemorar os empréstimos de Barbosa. Luiz Felipe ia comer um bolinho, mas o bolinho vai ficar só sendo cenográfico porque o vídeo vai acabar com coisa triste. Eu perdi a vontade de comer o bolo. Daqui a pouco vocês vão entender. Bruno Moraes. Bruno Moraes, isso mesmo. Bruno Moraes jogou em 2002 no Santos. Bruno Marques. Bruno Marques foi emprestado novamente. E novamente para Portugal. Bruno Marques, que sabe Deus como entrou naquele jogo de janeiro de 2021, porque, sei lá, já tinha sido emprestado ao Arouca, também lá de Portugal. E agora vai para o Marítimo. O empréstimo é até junho de 2024. Vamos descobrir, já descobri aqui na matéria do Diário do Peixe, o contrato do Bruno Marques com o Santos vai até o final de 2024. Ou seja, seu empréstimo até o mês de 2024, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Algo me diz que a gente jamais vai conseguirá vender este bagre. E é bagre. Mas, enfim, pelo menos acabou a possibilidade de Paulo Turra, ou sabe Deus quem, integrá-lo ao time. Isso não vai acontecer. Graças aos céus. Rapidinho, a penúltima coisa que eu quero falar é sobre o Veríssimo, que foi para o Corinthians. E muita gente está com raiva, triste. Isso aí é pessoal, tudo bem. Mas muita gente escrevendo, comentando, perguntando por que o Santos não foi atrás. O Santos foi. O Santos tentou. Várias vezes. Várias vezes. Eu posso garantir a vocês. Eu estou longe de querer defender essa diretoria. O Santos tentou. Ele não quis. Ele escolheu outro clube. Nesse caso, em específico, não tenham raiva da diretoria. Pode ter por todos os outros casos possíveis na história da humanidade. O Veríssimo não quis o Santos. O Veríssimo não gosta do Santos. O Veríssimo não liga para o Santos. O Veríssimo, numa semifinal de Libertadores, ameaçou não entrar em campo. Jogou muita bola? Jogou. É ótimo, zagueiro? É. Cairia como uma luva nesse time? Sim. Ele não quer. O cara não quer. Fica com a raiva dele. É triste ter que falar isso. Mas é a realidade. Deixa eu mandar um abraço para quem chegou esta semana no nosso querido grupo de membros. Ícaro Garcia renovou Rafael Henrique, Kaique, Lucas Frenhan, Renan Lucchini, Murilo Grillo, Guilherme Moreira, Giovanni Freitas, Renato Chiotuki, Júli Marra, Vinícius com W, Garcia, eu adoro Vinícius com W, Eric Breno, Júlio da XJ6, gostei, João Vitor, Carlos Pires, Ivan Ticom, Orlando, Pedro Cantom, Cláudio Messias, João Vinícius, Lucas Fiu, João Grippe, João Guilherme, Marlon Horta, Vitor Freitas, Fábio Nakassato, Odelote, Odelote, gostei. Arthur Washington, Sandro Júnior, Vinícius Jardim, Antônio Albano, Cortes Ruitin, Bruno Mendes, Guilherme Araújo, Karina Pádua, Adrian Hitzik, Adrian, desculpa se eu falei errado. The Real Paganini, Matheus Farias, Moço da Lavanderia, o melhor nome de membro, Romeu Coelhar, Gustavo Rosa, Carneirismo, Pedro Giovanni, Vitor Maciel, Vitor Hugo Forganes, Piadas Lamentáveis, grande nome, Piero Bernardo, Bruno Falcão, Sávio, ex-atacante do Mengão, não é ele, eu acho. Andrade, é que o nome do Andrade é só A Andrade e vai ficar A Andrade, nem clicando no perfil aparece o resto. Valeu Andrade, tamo junto. Gui Seixê, Lucas Vinícius, Matheus Silva, Leonardo Cami, já membros mais antigos que estão por aí ainda e muito obrigado por essa parceria. Lucas Martins, Rodrigo Bertozzi, Daniel Tosi, Tucci, Augusto Bentley, Ronan Alves, Benedito Jorge, grande abraço para o Benedito e para todos os outros. Bruno do Carmo, Ricardo Crocomo, Rafael Mingorance, Clenderson Adriano, Matheus Torres, Cauã Soares, Lucas Reis, Hudson Rosenberg, Denise, a SMR, um grande abraço para a Denise, para o namorado da Denise. Espero encontrá-los em BH mês que vem. Eliel Silas, Matheus Lopes, José Libório, Cardo Amorim, Júlio Oliveira, Hélder Henrique, Luiz Brodo, Lucas Mousset, olha só, Alan Almeida, Matheus Valengo, Matheus, desculpa Matheus, Jonathan Costa, Fernando Dias e Décio. Brilhante, um abraço a todos vocês, muito obrigado por serem membros e vamos lá, vamos falar do que eu não queria. Na sexta-feira eu estava num ônibus saindo da cidade conhecida como Santos dirigindo-me a São Paulo e você está num ônibus, são duas horas e meia de onde eu saio, paro na rodoviária, pego a serra, enfim, você tem que passar tempo. Mas nos tempos modernos, geralmente o seu passatempo tem lá no celular, tem um joguinho, eu baixo muito podcast, ouvi um bom podcast na sexta, sobre filme, e entro nas redes sociais. Em determinado momento eu entrei no Instagram, eu não vou falar quem mandou a mensagem, não é famoso, é uma pessoa popular, das tantas vocês queridas que mandam mensagem para mim, mas eu não vou falar o nome porque eu não sei se você pode, né, ele não falou, ah, cita meu nome, então eu prefiro evitar. Mas um jovem me mandou a mensagem, Noronha, olha isso aqui, parece que o nome de um certo jogador saiu no BID hoje. Você confirma? Eu falei, não, não é possível, alguém teria noticiado, né. Aí o menino respondeu, não, mas olha só, eu entrei no site da Federação Paulista e tem lá um contrato novo até 2025 e o anterior era até 2024, eu falei. Não é possível, mas vou entrar. Entrei lá, FPF Contratos, né, e tem todos os contratos dos jogadores de todos os clubes em ordem alfabética, um site muito bom para você conferir essas coisas. Fui lá na letra V, fui lá na letra V e cliquei, né, no nome de certo jogador e estava lá, contrato até dezembro de 2025. Aí eu falei, eu tô ficando maluco? Quando contrataram este suposto jogador no começo do ano, era um contrato de dois anos, ou seja, até o fim de 2024. Aí eu fui procurar as notícias e era. E aí, na Federação estava 2025. E no BID tinha o nome dele com atualização contratual publicada na sexta. Entrei no site do Santos, nenhuma nota. Inclusive, estou entrando no site do Santos agora para ver se tomaram vergonha na cara e publicaram alguma nota. Não publicaram. Parabéns. A vergonha na cara é falta. Falta a vergonha. E aí eu joguei na rede social lá o seguinte. Olha, gente, eu vou até ler o que eu escrevi para ninguém dizer que eu estou mentindo. Não quero estragar a sexta de ninguém, mas fui alertado e no site da FPF consta uma renovação de contrato de um certo goleiro, que também aparece no BID com o contrato atualizado hoje. Não pode ser. Pois bem, eu fui a primeira pessoa aí, longe de mim, a querer o crédito, é só pelo nível do desespero mesmo que eu estou citando, a colocar com um certo alcance que os caras renovaram o contrato do goleiro reserva. Sem aviso, sem vazamento, sem nota oficial no site, sem justificativa, sem BID. Eu acho que tem gente dentro do Santos, e aí eu não estou volto em citar nomes, que rir da gente, que tira sarro da gente, que faz piada da gente. Eu vou ser bem honesto. Cara, a minha cara está na internet. É chato, é, mas você pode achar tudo que eu faço aqui muito ruim, dar risada mesmo, mostrar para o seu amigo. Olha que ridículo. O problema é que quando você é um dirigente do Santos e faz isso, zombado o torcedor, você está prejudicando o próprio Santos. Renovar com este suposto jogador, suposto goleiro, não é uma piada só comigo, com o torcedor, é uma piada com o próprio clube, com a instituição. Não há uma justificativa sequer para você renovar o contrato até 2025. Eu não estou nem falando do ano que vem, que já é injustificável, mas assinou lá há sete meses o contrato, está bom, está lá. O que justifica mais um ano? Nada. É de uma irresponsabilidade. Você, como presidente e diretor desse time, CG, o que quer que seja, vai sair em dezembro. A partir de janeiro, são três anos. Nos dois primeiros anos do triênio da próxima direção, já tem esse cara assinado. Eu não consigo entender, eu estou sendo muito polido aqui, porque eu queria falar coisas muito mais pesadas, mas eu sou responsável. É inacreditável. E por fim, para uns louquinhos por aí que ficam falando, não, porque o Noronha influencia. Olha, te ouviram o Noronha, estragaram o Santos. Acho que está provado aí que ninguém me ouve. Inclusive, não é para ouvir mesmo. Porque se alguém me ouvisse, este camarada jamais pisaria no Santos de volta. E jamais, jamais, qualquer, never, qualquer outra língua que você queira, Hamas teria o contrato renovado. E aí Obrigado.